Já vou! Ana! O que é 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 Não se preocupe, tudo estará bem Está bem? Ana, háblame, eu não posso dudar se não me falas Por favor Olá, o que é isso? Olá, doctora, por que aconteceu isso? Eu tive um aborto espontâneo, não sei o que aconteceu, tenho que fazer também os exámenes Tindes dolor? Sim, um pouco Hiciste algum movimento que requeria de muito esforço recentemente? Ayer quando limpiaba, me caí ao tentar lavar na caixa do empresário Eu senti um... Serio de dolor, mas decidi ignorar Mas está bem, toma essas pílulas para o dolor Vocês podem ir à casa, não precisas guardar reposo E aí? E aí? E aí? E aí? O que aconteceu? Onde estou? Tudo está bem Te caíste e... Te desmaiaste Eu vou te chamar da doctora 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 Como estás? Te duele? Descansa, tudo vai estar bem Tenemos que hablar Debido ao tíndia que teve a tua esposa, sufrió um hematoma cerebral Isto provocará cambios de conducta em ela Tienes que ter muita paciência Não pode ser Amor, como estás? Amor, como estás? E aí? Estou cansado de esto Não podes ignorarme para sempre Estou só tratando de ayudarte Por favor, dime Por favor, díme Por que dize mal? Eu sei, te lastimaste Pero estou tratando de ayudarte Por que? Que? Tu lo mataste Tu lo mataste Tu me empudaste de las escaleras E nos querías matar Eso no sucedeu, cálmate No sufriste ningún embarazo e ningún aborto Tienes que creerme Para! Ana, está bien? Perdóname, no volveré a hacerte daño Que es eso? Ana, estás embarazada Por que no me lo dijiste? Estaba Estaba embarazada Te lo dije Eso fue lo que siempre quisiste